São 15 para 6, estou saindo de casa aqui em São Paulo para tentar bater o recorde de distância de bicicleta que eu tenho. A ideia é fazer mais de 100 quilômetros antes do almoço. Vamos ver se rola. Resolvi começar aqui pela USP, porque é mais seguro esse horário, quase não tem carro andando. O problema é que o asfalto é meio esburacado, então isso prejudica bastante a velocidade da bicicleta. E também que a USP toda, se eu der a volta, dá 8 quilômetros. Porque para a distância que eu quero fazer não é muita coisa não. Bora para a ciclovia do Rio Pinheiros. Vocês podem estar imaginando que é um lugar feio e sujo, mas é mais bacana do que parece. Vou mostrar para vocês. Olha ali as capivaras. Olha os bichinhos. Tem filhotinho, tem uma que está com um passarinho nas costas. Eu não sei se eu vou conseguir... Olha lá, o passarinho voa, é um Bente V. Vou falar isso, não é mais bonito do que você imaginava. A ciclovia passa quase embaixo da ponte estalhada. Aliás, esse aqui é um ponto de São Paulo que valia um bora ver, hein. Mas também só valia se a gente conseguisse subir lá em cima. Por incrível que pareça, a gente consegue ver peixe. E não é peixe pequeno não. Olha o tamanho dos bichão ali. Eu acho que é tilápia. Eles estão aqui bem na saída de um córrego, porque provavelmente a água do córrego é mais limpa do que a água do rio. Mas tem bastante, olha. Está cheio, cheio, cheio. A ciclovia do Rio Pinheiros é dividida em três partes. Cada uma tem uns 10 quilômetros, mais ou menos. Isso quer dizer que se eu fizer a ida e volta, dá para andar uns 60 quilômetros aqui. Praticamente sem repetir o caminho, porque a volta é diferente da ida. Essa aqui, eu ainda estou andando na primeira parte. Fiz ida e volta duas vezes. E agora vamos passar para a segunda parte, que é do outro lado do rio. Do lado de cá do rio, já é um parque, chama Parque Bruno Covas. E o pessoal pode correr também. Do outro lado é só bicicleta. Aqui tem uma coisa legal, que é aquele prédio que fica bem no meio do rio. Antigamente, aquilo lá chamava Usina Elevatória da Traição. E servia para inverter o sentido do rio, para jogar água para uma usina, que ficava lá do outro lado, em Cubatão. Depois da Serra do Mar, perto do mar. Agora, ela serve mais para evitar enchente em São Paulo. E mudar o nome para Usina São Paulo, que esse nome Traição é meio feio. Era por causa de um córrego que tinha aqui, que chamava Córrego da Traição. Metade do caminho, eu estou agora num trechinho aqui, que fica em Interlagos. Interlagos tem esse nome, porque é um bairro que fica entre duas represas. Fica entre a Billings e a Guarapiranga. Então, quando você ouvir falar que tem corrida de Fórmula 1 no autódromo de Interlagos, você pode olhar no Google Maps, você vai ver que está no meio desses dois lagos. Uma coisa muito legal, é que quando eu mudei para São Paulo, uns 20 anos atrás, dava para dizer assim, sem errar, que esse aqui era um dos rios mais poluídos do Brasil. O Rio Pinheiras era praticamente um lago de esgoto. E não dava para andar aqui perto, o cheiro era horrível. Quando começaram a construir a ciclovia, eu achava que ia ser uma coisa inviável. Mas aí fizeram um serviço muito bom para limpar o rio. Foram ligadas centenas de milhares de casas no esgoto, que antes era despejado no rio, agora é tratado. E o rio não cheira mais mal. Então, eu estou pertinho da margem aqui e não tem cheiro nenhum. É muito legal. Aqui já parece zona rural. Estou quase no fim da ciclovia. O Black Stancho aqui sempre tem vento contra. Então, por mais que seja plano, você para de pedalar, a bicicleta para no mesmo instante. Tem dois gaviões aqui. Eles estão deixando de chegar bem pertinho. Vamos ver. E vai voar. Queria gravar um vídeo para o manual, só mostrando quantos animais a gente consegue ver nesse percurso. Eu acho que dá para ver umas 30 espécies diferentes. Fácil. Vocês acham que vale a pena ou não? Uma coisa recente aqui é essa ponte flutuante. É muito legal porque ela interfere muito pouco na paisagem. Feita de alumínio. Tem umas boias embaixo. E o bacana é que é uma ponte preparada para quando o rio enche. Então, aqui vocês podem ver que tem uma conexão de uma parte com a outra. Para quando essa parte do meio aqui subir, a ponte continuar funcionando. Olha que legal. Agora deu 85 quilômetros e eu estou a mais de 15 quilômetros de casa. Então, ao menos que eu pare no meio do caminho, eu vou ter que fazer mais de 100. E aqui tem uma ponte bem maluquinha. Ela passa aqui em cima do rio Guarapiranga. Que é esse trechinho aqui. É um dos rios que formam o rio Pinheiros. Aliás, o rio Pinheiros se forma aqui na junção do rio Jurubatuba com o Guarapiranga. E me dá a impressão de que essa ponte foi feita para abrir. Tem um rasgo no meio dela aqui, na diagonal. E esses jardins suspensos aqui. É muito interessante o formato dela. Encontrei com dois policiais que cuidam aqui do parque. Foi muito legal que eles me reconheceram. A gente ficou conversando e eles contaram que aquela ponte abre sim. Quando precisa passar algum barco, ela abre. Eu vou deixar uma caixinha de perguntas aqui do lado. Se vocês quiserem, sei lá, ter alguma parte dessa história de hoje que eu não contei. Vocês deixam aí. Eu respondo na hora em que eu chegar em casa. Porque está pertinho do 100 agora, hein. Olha o deck flutuante. Quando tiver peixe, vai ser um bom lugar para pescar ali, hein. 100 quilômetros. Estou meio arrebentado. Minhas pernas estão bem cansadas. Mas estou menos cansado do que da última vez que eu fiz isso. Agora é passar um pouquinho de 100 para ultrapassar a minha última marca. Acabou. 103 quilômetros. Deu quanto tempo aqui? 5 horas e 43 minutos. Mas consegui chegar antes do almoço. Não são nem 11 e meia ainda. Não. Já são. Ou não são. Não sei. Estou muito feliz porque no ano passado eu fiz 100 quilômetros em maio. E eu demorei muito mais tempo. Foi tipo 6 horas e meia mais ou menos. E é muito legal bater o próprio recorde nessa idade. Tenho 41 anos. Porque a tendência é que as pessoas vão piorando a condição física conforme vão envelhecendo. E consegui fazer um tempo melhor do que o ano passado. O que significa que de alguma forma eu consegui melhorar durante todo esse tempo. Valeu, pessoal. Vou descansar um pouco. Daqui a pouco eu respondo as perguntas. Fechou? Ó, minha bicicleta não é profissional, não. A única coisa que ela tem que ajudar bastante no percurso é que o quadro é de alumínio. Então ela é leve o quadro. Mas de resto, aqui atrás você tem 9 posições na catraca. Duas na frente da 18 marchas. O freio a disco ajuda, mas também para esse percurso não faz diferença. Eu coloquei esses chifrinhos aqui. Para mim descansam bastante o braço. Aqui mais de acessório. Tem uma buzininha. Isso aqui é para deixar a bicicleta presa quando vai no banheiro. Levei 750ml de água, porque no caminho tem vários pontos para pegar água. Aqui leva o celular, chave, essas coisas. E aqui atrás eu levei um kit de conserto de pneu. Ah, é importante. Tem um amortecimento aqui no banco. Uma capinha que eu coloquei que fez bastante, ajudou bastante. E a luz para... Porque eu saí à noite, né? Olha, rala um pouquinho na parte do assento, mas é pouco. Não está doendo muito, não. Hoje, pela primeira vez na vida, eu usei aquelas bermudas que ficam coladinhas e que tem uma almofadinha no assento. Nunca tinha usado, mas eu achei a grande vantagem dela não ficar batendo, o pano não ficar batendo na perna. Mas o acolchoamento eu não achei que fez muita diferença, não. O joelho está doendo um pouquinho. Estou andando meio torto. Mas é normal. Está doendo bem menos do que da outra vez que eu fiz o mesmo caminho. Antigamente tinha um trecho dessa ciclovia que era chamado de faixa de Gaza, que era muito perigosa. Tinha assalto direto. Mas depois que eles implantaram o parque, tem policiamento e tudo mais. Eu conversei com os dois policiais e eles falaram que hoje em dia praticamente não tem nada. É bem seguro. Tem duas partes da ciclovia que só pode entrar de bicicleta. Nesses trechos só tem gente andando de bicicleta. Você não encontra ninguém a pé. Nunca vi praticamente ninguém a pé. Então é bem seguro. Eu acho que não tem problema não. No finalzinho de uma das ciclovias é um trecho meio esquisito. Perto da Ponte do Socorro, se você for de São Paulo. Mas eu sempre andei várias vezes de boa lá. Não tem perigo não. Se você não for de São Paulo e quiser vir, eu acho tranquilaço. A principal coisa que foi feita para limpar o rio, e até uma coisa meio óbvia, é que a empresa de saneamento aqui de São Paulo, a Sabesp, fez 650 mil ligações de esgoto em imóveis que estavam jogando esgoto direto nos rios que são afluentes do Pinheiros. Então imagina só 650 mil imóveis que estavam jogando esgoto e agora não estão mais. E aí esse esgoto agora está indo para a estação de tratamento. E eles também estão instalando umas estaçõezinhas de tratamento nesses córregos para tratar o esgoto que não pôde ser instalado. Acho que isso é a coisa que mais fez diferença, mas também tem uma manutenção que eles dão no rio ali, eles estão injetando oxigênio num ponto e tem alguns bartos que passam tirando a sujeira que fica por cima e outros tirando a lama do fundo e lixo que está no fundo. Então isso limpou bastante. Mas é importante falar, esse rio não está 100% limpo, ele ainda é poluído, só que não cheira mal mais e você vê que os bichos estão voltando. Sim, é socorro, não é zona rural ali. Mas o que acontece é que em volta do rio naquele trecho, como não tem mais pista de marginal nem nada, tem vaca, tem árvore e conforme vai chegando perto da represa, das duas represas, já tem muita floresta, é completamente diferente do resto da cidade. São Paulo está a mais ou menos uns 700 metros de altitude e tem uma usina que fica em Cubatão, que está quase ao nível do mar, lá embaixo, que é perto de São Paulo. O que eles faziam? Pegavam água daqui de São Paulo e mandavam para essa usina. Ainda existe essa usina, mas hoje em dia ela está operando com capacidade baixa. Eles jogavam água daqui de cima lá para baixo. E essa usina gera tanta energia por causa dessa queda que compensava você desviar a água do rio Tietê, mandar para o rio Pinheiros, fazer essa água subir um pouco e depois jogar lá para baixo. Essa subidinha é claro que gasta muita energia, mas gerava tanta energia que compensava. Vale muito um Bora Vê mostrando esse sistema porque é muito louco, é um sistema megalomaníaco que dezenas de quilômetros, inversão de rio e não sei o que, a usina lá embaixo é bem legal também, é uma coisa que a gente ainda vai fazer. Tem três jeitos de passar do outro lado do rio. O mais legal é usar a ponte flutuante que eu mostrei para vocês, mas também existem acessos em duas pontes de carros mesmo. Você não vai andar entre os carros, tem uma calçada do lado da ponte, então você sai por uma espécie de uma escada, atravessa a calçada da ponte e desce por outra escada do outro lado. É na ponte Cidade Jardim e também na ponte João Dias. Essas duas têm esse acesso. Então dá para você trocar de lado. Na ponte Cidade Jardim é meio chato. Eu uso esse acesso, é apertado a calçada, então quando duas bikes se encontram, você tem meio que dar uma desviada, encaixar uma bike na outra e tal, é meio chatinho. O Rio Pinheiros antigamente era um rio que serpenteava. Então ele fazia um monte de S, o trajeto era super complicado, o desenho do rio era super complicado. Aí teve um prefeito aqui de São Paulo, ou não lembro se era governador, que ele retificou. Ele deixou o rio reto e construiu as marginais, que são essas pistas que passam na beira do rio. É uma coisa que se for pensar na natureza é bem problemática, muda completamente o rio e tudo mais, mas abriu muito espaço para construir coisas em volta e a gente tem essas avenidas super importantes da cidade por causa disso. Mas durante muito tempo alagou e tudo mais, hoje é um rio que alaga bem pouco. Alagou acho que agora em 2019, mas desde que eu estou em São Paulo foi a única vez que eu vi. Olha, eu vou falar a verdade para vocês, eu não preparei muita alimentação não, tudo que eu levei foi um ovo de páscoa que a Mari me deu ontem e que ele tinha um recheio de brigadeiro de pistache, é um brigadeiro verde. E aí foi isso que eu comi no meio do caminho. Mas sinceramente, eu comi bem antes de sair de casa, ontem comi bastante carboidrato e a preparação foi essa. Acho que não é uma coisa que exige tanto quanto corrida, que o corpo fica tão destruído quanto em corrida. Para ser sincero, eu não treino tanto bike. Eu faço musculação três vezes por semana, isso é meio sagrado para mim, raramente eu falto. Eu também corro, então pelo menos uma vez por semana eu faço uma corridinha de um 5k. Ultimamente eu tenho feito mais de uma vez por semana porque eu estou treinando para uma provinha que vai ter impiedade no dia 21 de maio. e ando de bicicleta pela minha média ali do Strava uma vez por semana. Então eu acabo fazendo exercício umas 5 vezes por semana em média. Todos esses exercícios eu coloco no Strava. Então quem quiser ver aí como é que eu faço e tal, o link está aqui embaixo e você consegue ver no meu perfil todos os exercícios que eu faço, eu coloco ali. Para mim é legal esse negócio meio de gamificar o exercício, sabe? Você ir tentando bater o seu próprio recorde, registrando tudo que você faz, isso me estimula bastante. Para terminar, uma informação importante que o Eros Souza mandou aqui pelo DM do Instagram. Aquele bicho que eu vi, que eu falei que era um gavião, na verdade é um carcará que está mais para falcão do que para gavião. O pior é que eu sabia que o nome era carcará, mas eu achava que carcará era um gavião. Mas não é não. Vale muito fazer um vídeo sobre esses bichos que tem lá. Os passarinhos são muito bonitos. Eu não fiquei parando para tirar foto de tudo porque eu já fiz muitos stories e já atrasou bastante o meu tempo, mas acho que valia um percurso desse só para tirar foto dos bichos e identificar, porque os passarinhos são muito bonitos. Esses passarinhos de água são grandes, então tem mergulhão, que é o biguá, que é aquele passarinho, ele se enfia na água para caçar o peixe. Tem muita garça, são vários tipos diferentes de garça. Uns passarinhos lindos de morrer. Acho que eu vou aceitar aquele convite daquele ornitólogo que falou comigo lá no programa do Cauê. Vale a pena fazer. Pessoal, valeu por ter acompanhado toda essa aventura aí.